Olá consumidoras e consumidor de oxigênio sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim responder as perguntas que foram feitas inúmeras vezes no vídeo dos bobs americanos com cacho eza qual é o material que utilizas para fazer os bobs com cacho casta ele eu utilizo o postício sanguíta eu utilizo o postício de fazer xoxo gente eu disse inúmeras vezes mas resolvi fazer o vídeo para vocês poderem então ver também como é que eu preparo antes de fazer o uso do mesmo material já viram aí no princípio que o postício sanguíta seja hélio fino seja hélio grosso depende da preferência das clientes gente quando nós usamos o grosso porque a cliente optou pelo grosso quando usamos o fino a cliente optou pelo fino mas antes de fazer uso a gente prepara desta forma para deixar os cachos bem mais definidos e facilitar então as nossas clientes porque as clientes não sabem cuidar de cachos são poucas as clientes conseguem dar conta dos cachos e acho que vocês já ouviram muita gente a dizer não esses cachos agarram não sei o que fica rígido não sei que não sei o que é porque porque muitas vezes só utilizam assim tiram conforme ele vem e utilizam então ele não demora e acaba agarrando mas nós optamos sempre por preparar antes o cacho talvez a gente tira corta aquela ponta que vem cortamos utilizo este material aqui fazem screenshot porque vocês gostam de perguntar coisa que tá bem visível que tá aqui é um monstro esse e esse produto eu uso muito em quase todos os tipos de trança que eu faço e tô sempre a vos mostrar mais uma vez mostrei utilizo este produto ou então o gel preto também é muito bom para deixar os cachos bem definidos e ele não estraga com facilidade o gel preto é a minha preferência né mas se não tens o gel preto pode usar esse produto que eu mostrei aí ou massagem para definir o cacho e o processo para definir o cacho é este a gente vai tirando por tiras né de acordo o tamanho do cacho que a pessoa quer e vamos fazendo este processo né a tua mão fica com um pouquinho de massagem ou então gel e vai fazendo esse processo aqui para definir o cacho gente o vídeo tá mesmo assim bem lento bem longo é só sobre isso para vocês puderem perceber como é que se faz como é o processo para definir os cachos e o material que eu utilizo para fazer os mesmos cachos vem é bem fácil é mesmo só assim vai passando a tua mão com o produto que você está a utilizar sobre o postiço e ele vai ficar assim com cacho definido se vocês notarem tem diferença porque quando a gente tira abre o postiço conforme ele vem ele fica assim bem embarassado bem aberto por isso aqui quando usam só assim tendência é agarrar já quando a gente define ele fica assim com essas ondas com os cachos dele bem definido e facilita muito muito mesmo para ti e para as tuas clientes porque se você deixar ele assim tendência as clientes depois voltarem reclamarem falarem que não demora não sei o que não sei o que é porque clientes também reclamam muito então gente essa é a dica que eu trouxe para vocês hoje espero que vocês aproveitem muito essa dica aqui que eu estou a dar para os nossos trabalhos e então gente curtem muito 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 muitos vídeos comentem partilhem para as outras pessoas poderem também aprender com a gente e para o youtube entregar os vídeos e também gente me sigam lá no insta que arroba o eza underscore lopes sete tô sempre lá no no insta e também tenho dado dicas tenho estado mais frequente no insta do que aqui aqui vídeo sai uma vez a outra mas lá no insta eu posto todos os dias todos os dias tem vídeo no insta todos os dias eu faço stories todos os dias eu converso de tudo e conversa e tudo mais gente eu deixei caixinha de pergunta aqui aqui para vocês deixarem as suas perguntas e vocês não estão a deixar as perguntas mas depois vão procurar fazer perguntas onde não deve eu deixei caixinha de pergunta oportunidade para vocês perguntarem já tudo que vocês querem saber para eu poder fazer um vídeo respondendo as suas perguntas então não deixem a caixinha aí assim tipo não tava em nada deixem de ser pessoas má eu não sou má com vocês vim vos trazer aqui o que vocês me pediram e tem perguntado então colaborem por favor se subscrevam o canal comentem compartilhem e até o próximo vídeo vamos deixar o vídeo rolar acho que já não falta muito o vídeo tá longo e é só sobre isso sobre isso para vocês aprenderem e não terem mais dúvida material de xoxo que é o sangue tá e beijinhos até o próximo vídeo